Olá pessoal, você sabe o que é concelação estrutural sistêmica? Já ouviu falar? Entende a diferença da concelação estrutural para a concelação familiar? Não? Então vamos lá, vou explicar um pouquinho. A concelação familiar, como sabemos, foi trazida por Bert Hellinger, esse alemão pioneiro que estudou diversas outras técnicas terapêuticas até que ele sintetizou tudo dentro da concelação e a partir dos anos 90 ele veio fazendo movimentos, sempre modificando. Bert Hellinger também nunca parou de desenvolver a própria concelação que ele criou de um jeito e chegou no final com o movimento do espírito, era uma coisa bem diferente e bem impactante, bem transformadora. A concelação familiar, ela serve muito para a gente trabalhar questões terapêuticas, bloqueios, reconhecer padrões, desordens, trazendo conteúdos que podem auxiliar o nosso cliente a ficar em paz com ele mesmo e com a própria família, com os próprios sentimentos. Só que a concelação estrutural já veio sendo desenvolvida a partir do ano 2000, pegando sim elementos da concelação familiar, mas principalmente dois alemães, Ince Spahrer, Mathias von Farga, Kiebeth, que trouxeram conteúdos da programação neurolinguística, eles acrescentaram elementos da concelação e fizeram algo novo, mais focado para coaching, mais focado para consultores, então focados principalmente na solução. E aí a gente sai do lugar da terapia, porque quando a gente busca solução, significa que também a gente está querendo alcançar alguma meta, a gente está querendo mudar alguma estratégia, então o nosso mental, ele já vai ser mais acionado do que no caso da concelação familiar, quando nós somos mais passivos, nós somos convidados a ficar com os nossos sentimentos e aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A concelação estrutural já não, ela já é focada para que a gente tome decisões. Então eu vejo assim como um elemento agregador, principalmente para quem já estudou concelação familiar, para quem quer trazer novos conteúdos para um cliente que ele já está saindo daquele padrão de trauma, aquele que já está saindo dos emaranhados sistêmicos que estavam amarrando a vida dele e está querendo ir para um novo lugar e ele precisa saber que novo lugar é esse, quais alternativas ele tem, que tipos de planejamento ele pode fazer ou que mudanças no planejamento ele pode fazer e a concelação estrutural ela vai servir para esse ponto. Estrutural por quê? Porque a gente parte do princípio de ter estruturas mais fixas, a gente escolhe elementos determinados de acordo com a questão que o cliente vai trazer, elementos mais fixos, no sentido de não vai ter mudanças, não vão ser colocados novos elementos, a gente vai trabalhar só com aquele esquema, qualquer estrutura e a partir disso aquilo que for visto vai trazer novos insights para o nosso cliente, vai proporcionar que ele amplie seus conceitos, que ele quebre paradigmas para que ele faça mudanças nas suas estratégias, nos seus movimentos, tome novas decisões, novos rumos. É por isso que a concelação estrutural, apesar dela ser um pouquinho mais focada, um pouquinho mais mental, ela exige bastante maturidade do nosso cliente. Nem sempre todas as pessoas estão aptas a usar o seu poder de planejamento, o seu poder de ação, porque elas estão presas em questões emocionais, em questões sistêmicas, em questões familiares. Então, em primeiro lugar, é importante trabalhar essas questões. Logo, quando a pessoa já está mais solta, quando ela já está com a energia mais fluindo, aí sim ela poderá usar de elementos de concelação estrutural, de coaching, outros tipos de técnicas que podem ajudá-la a direcionar sua energia para fora, para novos sonhos, para novas conquistas, para mudanças de carreira, mudanças de vida, mudanças de estratégia, enfim. Mas só quando ela já está pronta para assumir esse lugar de comandar a própria vida. Essa é a diferença, então, da concelação estrutural para a concelação familiar. A concelação familiar é muito terapia. A concelação estrutural já é um lugar mais de consultoria e coaching. A concelação familiar é muito interna, é muito emocional. Ela exige um lugar mais passivo para que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções, com as coisas que a gente está vendo bloqueadas na nossa vida, com as exclusões. A concelação estrutural já é muito mais ativa, já exige que a gente tenha força para fazer as nossas mudanças, então que a gente esteja realmente pronto para mudar, para tomar novas direções. A concelação familiar, muitas vezes, ela não deixa respostas, na verdade, ela deixa muitas dúvidas. Já a concelação estrutural, muitas vezes, em geral, ela traz respostas, ela traz o poder de decisão nas nossas mãos. A gente consegue escolher caminhos. Eu acho que era essa a diferença que eu queria dizer. Eu também faço um workshop de concelação estrutural, fazer minha propagandinha. E agora, em novembro, dias 1, 2 e 3 de novembro, que vai ser o feriado de finados aqui em São Paulo, eu vou fazer um workshop de concelação estrutural. Não é uma formação completa, mas nesse workshop eu vou poder passar diversas técnicas que você vai poder utilizar tanto em atendimento individual, quanto atendimento em grupo. Esse mesmo workshop vai ser feito dias 15, 16 e 17 de novembro, feriado da Proclamação da República, em Brasília. Esse workshop é direcionado principalmente para você, que é estudante de concelação, já é concelador, psicólogo, coach, terapeuta, consultor, ou alguém que realmente tem o interesse de entender um pouco essas dinâmicas da concelação, que é ainda a concelação, ela tem aquela magia da concelação, mas vai levar a gente para um lugar mais focado, um lugar mais objetivo. Era isso que eu queria dizer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.